Olá! Segue um impasse sobre a propriedade das tradicionais bancas do centro de Novo Hamburgo. Mas desta vez, a Prefeitura já tem um posicionamento oficial sobre o caso. O espaço seria do governo federal, mas atualmente está sob a posse provisória da gestão municipal. O Ministério Público cobra que seja realizada uma concorrência pública para o uso das bancas. Criado em 1949, o local é um dos mais conhecidos aqui da cidade. A Prefeitura diz esperar que a União envia um documento que transmita em definitivo a posse das bancas para a administração. Enquanto este documento não for expedido, o impasse segue. O promotor do Ministério Público, Manuel Guimarães, explica que já há um inquérito em tramitação sobre a regularização das bancas. O processo teria sido aberto em 2013 e ainda não houve um desfecho para ele. Enquanto isso, os comerciantes continuam sem saber como está a situação legal do local em que trabalham diariamente. Este foi o Boletim NH News. Mais notícias em vídeo no www.jornalnh.com.br. Tchau!